Olá pessoal, tudo bem? Então hoje o aplicativo não é pra pedalar Hoje é o aplicativo para nível Então aqui Está vendo? Mexer aqui Como se tivesse um nível, estou entortando pra direita Então se você está com um problema de Não muito niveladas no seu Você quer saber a inclinação? Você pode utilizar isso aqui Pra ver se Mexe aqui, mexe lá Agora você pode Eu estou Trocando ele, colocando ele na Deitado Então pra saber se está Decentralizado Eu achei interessante esse aplicativo Funciona bem E aí você não vai ter Nada mais torto Você vai saber Qual é a inclinação Você Quer colocar Duas janelas Tortas Ou duas Ou por exemplo Saber a inclinação da sua bike Pra você procurar Então você vai lá Deita assim Se aqui minha bike tem um ângulo de 25 graus Então eu vou lá na loja Comprar outra Ou Sei lá como é que pesquisar Só alguma coisa próxima do que eu já uso Então Eu não sei o que que é esse Barulho Olha que daí Eu vou descobrir qual a inclinação da minha bike Do Downtube Que show Nunca tinha pensado nisso Ou do Sit stay Ou do chain stay Descobri informações Eu vou fazer isso agora Não era Um Aplicativo Pra Pra bike Mas Olha que beleza Inclinação da mesa Inclinação Do guidão Inclinação do banco Olha só Não era Era realmente de um Tava pensando no uso genérico Pra você instalar as coisas na sua casa Tal Mas pode ser usado pra Bike também Então vai lá Pro reviews de bike É isso gente Então deixa eu comprar isso aqui Você pode usar seu próprio Celular como Um nível Valeu gente É isso Vão ter dois links Um pra se inscrever no canal Outro pra visitar nosso portal Sobre animais de estimação E dois vídeos Um que o youtube Acho que vocês vão gostar E outro que foi o último vídeo Que eu postei no canal E vai Esse Aplicativo é muito útil Para O Para bikes também Pra ver se o seu Celinho Tá na Horizontal Ou se você quer colocar Acho que agora Menos Menos 5 graus Então essa aqui é Acho que o máximo que você libera Para o profissional é 5 Aí você descobre Você mexe até ele Dar esse 5 negativo Bom gente É isso E até o próximo vídeo Fui Olha lá Eu espero Era um aplicativo De uso geral E virou um aplicativo De pai Que eu vou usar agora Valeu gente Eu vou usar agora E aí Eu vou dar um paciçamento Eu vou dar um pouco